Eu estou no Hospital da Emergência de Trauma Sena do Humberto Lucena. Esta usa 05 está trazendo a vítima de arma de fogo. Isso aconteceu no Marco Moura, na querida cidade Santa Rita, terra dos canaviais. Se informações, elementos desconhecidos acabaram atingindo este jovem com dois disparos de arma de fogo. Aí, Maqueiros, o contorso-socorrista, postado para fazer a retirada do baleado para o interior aqui do Hospital da Emergência de Trauma Sena do Humberto Lucena. Vê óbito? Vê óbito, já não. E deitado dele já? Já, já. Não sei informar, não. Quantos tiros? Fão bocado. Bocado de tiros. Esse já foi a óbito. Claro, como a Usa 05 chegou no local, teve que trazer o corpo aqui para poder ser liberado para o Gemol levá-lo até a gerência. Olha aí, confirmado o homicídio. Realmente, é... Doutor, não resistiu, né, doutor? É importante o pessoal aqui, doutorso-socorrista. Claro, o médico-socorrista, a enfermeira, enfim, está aí, portanto. O rapaz, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Apesar de todo o trabalho, né, o trabalho do pessoal do SAMU, infelizmente, a vítima não resistiu. Olha, Fábio, a vítima que acabou vindo a óbito da cidade de Santa Rita é esse jovem, Petrônio Rodrigues da Silva, de 36 anos de idade. 36 anos de idade, o Petrônio Rodrigues da Silva. Recebeu vários disparos de arma de fogo, infelizmente não resistiu. Apesar de todo o trabalho da equipe da USA 05 do SAMU, ele veio a óbito. Já chegou sem vida aqui. Foi levado para a área vermelha, onde será liberado para que a equipe do Gemol possa levá-lo, deslocá-lo para os procedimentos de autópsia. Será realizado e, obviamente, a liberação do corpo para que a família possa realizar o sepultamento. O paciente foi acometido por vários disparos de arma de fogo e, infelizmente, uma fatalidade. Você sabe que foram dois tiros, mas, na verdade, quantos tiros atingiram ele, doutor João? Não, foram mais. Tinha tiro na face, tinha tiro na região anterior do tórax, tinha tiro nas costas, tinha tiro no braço. Foram vários tiros. Isso é complicado, né? É, complicado, infelizmente. Doutor João, ao chegar lá, como vocês encontraram a vítima? Tinha muitos populares, ele estava no solo, a polícia já estava lá dando apoio a gente e a vítima gravíssima já entrou na ambulância praticamente em óbito. Chegou a entrar com vida na ambulância? Chegou já bem grave, bem grave. Mas, infelizmente, não deu. Infelizmente, a gente fez tudo, mas não deu para a gente salvar isso. Obrigado, doutor João, pelo esclarecimento. Doutor João, médico socorrista da USA 05, que, apesar do trabalho, infelizmente, não conseguiu salvar a vida do petróleo. Do Trauma, repórter Rubens Júnior, na minha cara, Fábio, o bonitão, para o caso de policial.